Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O padre terá que pagar 400 mil reais por conta de um aborto que ele impediu ser realizado. Este ano já tivemos vários projetos abortistas querendo ser passados e o maior caso de propaganda abortista do Brasil, da menina de 10 anos que abortou o seu filho com o silêncio estrondoso de quem deveria prezar pela vida, inclusive o presidente que não falou nada, ela foi abortar, ela abortou e ficou por isso mesmo. Agora nós temos um padre católico sendo perseguido, sendo intimado pela justiça, a qual ele procurou e teve aval para proibir o aborto e mesmo assim ele foi condenado pela própria justiça para uma espiada, para entender resumidamente o caso, o padre foi até a justiça para que se fosse impedido uma moça que tinha uma gravidez de risco a abortar, ele conseguiu o aval, o aborto foi cancelado, só que a justiça ainda pegou no pé do padre e algumas abortistas e tudo mais, militando por esta causa e ele foi condenado neste caso, foi condenado e o processo tramitou por muito tempo, agora sem nenhum recurso, ele terá que pagar 400 mil reais, absurdos 400 mil reais, uma perseguição clara a quem luta pela vida. Engraçado que tantos casos hediondos que se ocorrem neste país, um aborto que digamos deveria ser proibido, pessoas o propagam por aí, matam outras pessoas, tantos casos de crimes hediondos e a justiça nada faz, nada dá em multa ou cadeia. Agora o padre que lutou contra a vida vai ter que pagar 400 mil reais, isso é um absurdo, isso é coisa que só acontece neste país subdesenvolvido, até mesmo no âmbito judicial as coisas fracassam. E pergunto se será agora que os tais políticos que se elegeram, que disseram ser contra o aborto e tudo mais, vão fazer alguma coisa, alguns juristas que se dizem católicos ou leigos mesmo, onde vocês estão nessas horas? Parece que acabou a eleição, que o presidente aí ganhou, e o pessoal pro vida simplesmente sumiu, desapareceu, não se tem mais a mesma mobilização. Agora nós precisamos e muito nos mobilizar, alertar sobre esses absurdos que ocorrem e sem medo nenhum também criticar o governo, que nada está fazendo frente a muitos projetos abortistas e muitos casos, igual o do Padre Lodi, que se pede uma ajuda para esse pessoal para a vida, falam que não é com eles, não é da área deles e tudo mais, que se elegeram a nossas custas. Devem-nos explicações, tanto eles como os leigos que trabalham neste meio. E qual será a próxima vítima a ter seu nome sujo, ser processado ou até mesmo presa por proibir um aborto, por não permitir, por conseguir parar um aborto? Qual será a próxima vítima? Vamos esperar para ver? Este é um absurdo sem tamanho. É necessário que se levantem as vozes agora. É necessário que essas pessoas que se dizem pró-vida, coloquem mais a mão na consciência e se atarefem mais pela defesa da vida. O comodismo deve ser deixado de lado agora, ou mais pra frente nós veremos ainda mais do que já está escancarado, o aborto sendo feito e aprovado por aí. Meu total apoio ao Padre Lodi, meu total apoio também a todos que realmente lutam pela vida e meu repúdio a esses políticos liberais, que se dizem conservadores e católicos, que nada de católicos tem, que nada fazem, que estão calados, recebendo uma grana exorbitante, vivendo às minhas custas e às suas custas também, caro ouvinte católico, e não fazem nada. Meça seu voto. Pense muito bem se essa democracia vale a pena. Nós que somos pró-vida estamos sendo perseguidos, a igreja perseguida, padres perseguidos, e muitos estão dormindo. Nos abençoe a todos, Maria Simba.